Fala galera, dando continuidade a nossas vídeo-aulas, dicas torresco, continuamos com mais uma vídeo-aula sobre os melhores programas para você levar no seu pendrive em 2019, no caso os melhores programas para técnico de informática programas instaláveis ou não, nessa categoria eu vou falar sobre programas para você deletar arquivos com segurança de que forma? Programas que trituram os arquivos, como se fosse por exemplo um triturador de papel impedindo que esses arquivos sejam recuperados, são 3 dicas e vou demonstrar 2 programas para vocês são eles, o File Shader, estou com ele aqui, programa gratuito, o Eraser e o Derek Boot, que é um programinha bem legal o famoso The Band, que forma que ele trabalha, esse programa serve especificamente para você fazer uma formatação 0F9HD de que forma? Ele, fazendo essa formatação, ele vai impedir que qualquer arquivo do seu HD possa ser recuperado então assim, se você tem a intenção de utilizar esse programa, muito cuidado, tá bom? faça o backup e tenha certeza que você não vai mais precisar de nenhum dado que esteja no HD eu tenho uma vídeo-aula no canal falando dele, vou deixar o link na descrição do vídeo vou falar basicamente desses dois programas, o Eraser e o File Shader, tá bom? e o The Band, eu deixo na descrição do vídeo o link para a videoaula sobre ele, tá bom? basicamente, o File Shader e o Eraser tem a mesma função esse aqui, o Eraser tem a opção de adicionar os programas adicionar uma pasta até remover o selecionado tá bom? de que forma que ele funciona? deixa eu mostrar para vocês vou pegar aqui e abrir a pasta onde eu tenho os aplicativos se você clicar com o direito, ambos os programas instalados estão aqui perceba, eu estou com o Eraser aqui e estou com o File Shader aqui embaixo o que eles fazem? essa parte de Secure e Delete Files é para você apagar o arquivo com segurança é nesse ponto aqui, que ele vai deletar o arquivo e impedir que o arquivo seja recuperado ele vai picar o arquivo para você inteirinho então são duas dicas bem legais, na verdade três a terceira dica relacionada ao Deban é bem interessante porque é um problema para você apagar completamente o HD para fazer aí uma formatação segura um exemplo, vamos supor que você vá se desfazer do seu disco rígido então é sempre interessante você fazer uma formatação zero fio e apagar qualquer tipo de resquício sei lá, para que ninguém que compre o seu disco rígido possa recuperar qualquer coisa pessoal tá bom galera, então ficam essas três dicas aí duas demonstrações, não tem muito o que falar são programas que eu já apresentei no canal se você conhece legal, se você não conhece faz o download e o teste tá bom galera, então é isso aí galera você gostou, deixa o joinha para fortalecer o vídeo, igual ao canal você gostou muito, inscreve e você que gostou muito mesmo, compartilha os nossos vídeos tá bom, é isso aí galera, um grande abraço fiquem com Deus